Ora, um carrinho, um macaco pra chamar a atenção. Daqui a pouco você vai me dizer que isso aí não é um macaco. E não é mesmo. E o que é então? É um espelho. Eu não gosto de brincadeiras. Sabino, dá o porra que o piscado tá dando pega aí no mercado. Me ajuda a esconder essas putas logo. Começámos mal o dia hoje. Eu vou guardar um pouco o meu saco aqui. Olha o seu sabendo. Deu-lhe pago. Onde é que tá a melancia? Tá aqui. O senhor quer me mostrar sua licença, por favor? Licença pra quê? Pra vender frutas, é claro. E quem é que tá vendendo fruta? O senhor tá vendo que o carrinho tá vazio? O melhor é vocês me entregarem a mercadoria. E não me levem a mal, eu estou cumprindo o meu dever. Mas o senhor é teimoso, hein? Eu já não falei que nós não estamos trabalhando? Ora, um carrinho. Um macaco pra chamar a atenção. Daqui a pouco você vai me dizer que isso aí não é um macaco. E não é mesmo. E o que é, então? É um espelho. Eu não gosto de brincadeiras. Minha senhora, quer me entregar as frutas? Esse homem está maluco. Eu não tenho fruta alguma. Como não? E sei onde estão escondidas. Olha as frutas aqui, ó. Tira essa mão pra lá. Se não desrespeita, eu me clima na cara. Dê-se respeito a mulher dos outros, hein? Se você botar a mão ali, vai sair de eu daqui. Vai sair de eu. Vai sair de eu. Você tá com medo do homem? A senhora me perdoe, mas a situação está me levando a ser mal educado. A senhora quer me entregar as frutas? Me dá as frutas aí? Não, põe a mão em mim. Eu não sou uma mulher qualquer. Dê-se as frutas. Vem, vem, vem. O que é? Polícia! 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 O que é que você está pensando? Polícia! 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 O que é que está acontecendo aqui? Olha, seu guarda. Falo eu, fala ele. Um de cada vez. Seu guarda, eu vou explicar. Você não vai explicar coisa de nenhuma. Ô, seu guarda, esse homem aí é um depravado. Ele tava desrespeitando a minha mulher. Desrespeitando, não. Eu ia passar a mão pra ver se escondiam alguma coisa. Você vai passar a mão na sua. Na minha, não. É, a coisa tá se complicando. Vamos até a delegacia. Lá o delegado resolve. Eu não vou. Eu estou a serviço. O senhor deve ir. Porque eu não tenho condições de resolver isso aqui no meio da rua. Estamos presos. Não, não se preocupe. Vamos lá apenas para esclarecer a situação. Não chora, não. Ninguém vai preso. Nós temos fio advogado. Ele vai lá, requer um abris-corpo pronto. Vamos, garanto que tudo se resolverá. Vamos até lá, vai. Dá licença, doutor. Pode entrar. Obrigado. Não aguento mais o piso. Aguenta mais um pouco que logo você vai descansar. Qual é o caso? Doutor, é um caso que eu não pude resolver na rua e trouxe aqui para o senhor. Sim, senhor, doutor. Olha, esse homem aqui estava desrespeitando a minha mulher. Doutor, sou fiscal municipal. E este casal estava negociando sem licença, doutor. Doutor, está certo. Nós não temos licença para negociar. E ele tem licença para passar a mão na mulher dos outros? Ali tem coisas, doutor. Tem, mas não é para você botar a mão. Olha, doutor, a sorte dele foi meu filho não estar junto. Senão esse diabo ia para a cadeia hoje. Quem é o seu filho? Ah, ele é seu colega. É doutor. Como é o nome dele? Juca Honório da Silva. Posso usar seu telefone? Como é, doutor? Eu posso usar esse telefone ou não posso? Qual é o número? É dois. Agora tem mais dois. Tem mais dois ainda. Pode botar. Tem mais de cinco e... Alô? É da casa do doutor Juca? Aqui é o doutor Raimundo que está falando. Está assim, doutor Raimundo. Um momento, faz favor. Juca, é para você. Da polícia. Pronto, quem fala? Raimundo? Quem é Raimundo? Raimundo Riso da Costa. Lembra-se? Oh, Raimundo. Mas que surpresa agradável. Eu não sabia que você estava trabalhando nessa delegacia. Olha, qualquer hora passo aí para tomar um cafezinho, viu? Certo, Juca. É que estão aqui o senhor Sabino e a dona Afonsina. Sim. Sim, são meus pais. Sim. Sim. É, é. É a vida. Olha, Raimundo, veja o que pode fazer por eles. Obrigado, hein? Um abraço. O que há? Não há nada, meu. Já resolvi tudo. Leve os senhores a outra sala aqui. Depois eu vou falar com eles. Desculpe tê-los detido aqui, mas eu vou soltá-los em consideração ao estado da senhora. Quer dizer que nós estamos soltos? Isso é claro, seu Sabino. Também, né? Nós não fizemos nada demais, né? Ah, mas aquele levou umas guarda-chuvadas boas no rim. Levou. Ah, sim, levou. O senhor é da casa. Minha casa? Deus me livre. Doutor, eu gostava de ficar aqui para conversar mais um pouco com o senhor. Mas o senhor está vendo, coitado, ela está cansada, né? Mas eu vou prometer uma coisa. Se nascer menino, em sua homenagem, vai chamar Raimundo. Muito obrigado. Até logo, doutor. Até logo. Felicidades. Até logo, doutor. Até logo, senhor. Passem bem, hein? O senhor também. Oi, oi, oi. Nasceu, doutor? É de manhã Vou trabalhar E aí E aí E aí Obrigado.